Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um episódio de Sherlock Holmes. Galera, um jogo bem interessante e tem umas mecânicas bem bizarras e é de investigação com o mestre dos mestres do detetive, né? Ok, eu investigar o interior do clube. Eu tenho um mandado agora, eu posso na verdade me teleportar para o clube. Cadê aqui? Vamos lá, lembrando que esses loads aqui eu vou cortando. Aqui só é capaz de eu poder fazer alguma dedução já. Sir Charles estava sozinho. Calendário Maia, fato sobre o crime, habilidades físicas. Ok, Zacarias foi morto por uma lança tirada. Não, não fiz conexão nenhuma, né? Tá, opa, fiz uma conexão, calma. Estátua fugitiva. Sir Charles viu a estátua de Tecumano fugindo. Sir Charles não viu a estátua correndo, ou ele está mentindo, ou o que ele viu correndo foi outra pessoa. Eu acho que é mentira. Depois a gente pode ir mudando qualquer coisa. Temos mais pistas aqui. Fatos sobre o crime, não, que não dá para fazer essa conexão. Beleza, o calendário Maia com esse aqui também não dá. É, não, já fomos todos. É, já foi tudo. Então tá, fizemos uma conexão só. Que eu acho que ele está mentindo. Aquele cara do clube é meio esquisito. Ok. Tá, aqui eu já vi tudo, eu posso entrar no clube. Agora eu posso dar pé na porta. Esse cara aqui, ó. Cara, tu tá mentindo pra mim que eu sei, vai. Ele que conseguiu o calendário, ele que viu as coisas. É, não vai dar certo. Entra aí. Ah, sério? Tá, tem que falar com o cara lá embaixo. Vambora. Ok, vambora. Tiozão, manda a chave aí que eu tô com pressa. Sir Charles, eu tenho uma parântia de procuramento. Eu gostaria de dar uma olhada dentro do clube. Fácil, hein? Eu podia nem ter mostrado pra ele. Tá, eu podia ter só mentido pra ele que eu tinha e ele me achava igual. Ok, vambora. Deve ter muitas coisas bizonhas aqui dentro. Tá, o jogo já tá me chamando pra cá, pra alguma coisa, algumas fotos. Expedição pra Guatemala. Tá, alguma outra coisa aqui. O que chama a atenção? Não, não, não. Não, tem nada aqui. Então a gente sai daqui. Vamos dar uma besbilhotada nas coisas. Que xadrezinha. Opa. Apesar do senhor Charles, informamos que transferimos com êxito uma nova remessa para a conta do seu clube. Entanto o período de pagamento foi reduzido para um mês e a soma do crédito de mil pounds, né, mil euros seria, bota assim, devido aos montantes anteriores em atraso. Se desejar rever sua conta, você deve contratar o gerente do banco diretamente. Ou seja, tava devendo dinheiro. Não tava numa boa saúde financeira. O dia 50 de janeiro do senhor Stevenson. Charles Yellingham tem uma grande família. Ah, então o senhor Charles era um capítulo no guarda. Hum, interessante. Tem alguma coisa pra abrir aqui? Tem algo. Vamos ler. Para o senhor Oliver, diretor de companhia de festas reais. Afim de organizar a cerimônia de premiação mais recente de competição do nosso clube de Bosca. Para a estimativa dos requisitos para a noite de convidados, 20 garrafas de champanhe, jantar com 40 pessoas, conjunto musical local, 30 arranjos de flores, cartões de convite. Eu sei que será bastante dispendioso, mas por favor me conceda um prazo para realizar o pagamento. Pelo que me lembro, você foi tão generoso em me concedê-lo na ocasião anterior. Desde já agradeço. Tá, pediu prazo para pagar as dívidas, né? Tá bom. Mas tem algo. Cheio dos bilhetinhos. Wellington, como eu disse, na frente de todos, você não pode doar esse calendário. Eu quero estudá-lo. Precisamos discutir essa questão antes da cerimônia de premiação. Eu já alertei o outro quanto é isso. Ah, o Zacarias, ele queria o calendário. Ah, o Zacarias, ele queria o calendário. Ah, o Zacarias, ele queria o calendário. Interessante. Tá, tem algo aqui que eu não tenha visto. Uma coisa que chama a atenção. Acho que foi tudo, né? Não, faltou alguma coisa. Tinha um papel no meio da minha fuça. Ok. Março de 81, joalheiros Bard e filhos. Sir Charles Wellington. Confirmou o acessamento do seu item, a saber, 450 gramas de ouro maciço. De uma estátua passa parcialmente de ouro do Guatemala. Concordamos em comprar esse item. Ah, ele estava vendendo itens do clube, eu acho. O dinheiro será pago em vários de 48 horas da taxa de recebimento da presente carta. Embora essa transação seja totalmente legal. Asseguramos-lhe que ela permanecerá confidencial. O que ele passa e está passando nos cobre as coisas do clube. O que tem mais alguma coisa de útil aqui que eu não tenha visto? É, na verdade tem, né? Quando a gente vê tudo, fica... Fica uma cor diferente. Nossa, mais um papel. Ok. Precisando de ser Charles, nossos registros mostram que o senhor novamente está em atraso. Isso pela quarta vez. O pagamento do débito que o senhor tem em nossa instituição. Qualquer atraso tem resultado uma multa. Nós após estudarmos sua proposta, concordamos em tomar parte da sua coleção para quitação da dívida. Os itens serão vendidos em um leilão privado. Todo valor levantado será revertido em crédito para sua conta. Interessante. Parece que o clube... Estava devendo dinheiro, né? Estava devendo um dinheirinho. Eu posso fazer aqui alguma associação. Dívida do clube com o calendário Maia. Ok. Não funcionou muito as minhas habilidades aqui de... Espera e volta. Pistas. Tá, por enquanto não. Bom, ele estava devendo dinheiro, foi ele que fez bobagem, né? A gente sabe disso. A gente sabe. Tá, aqui dentro tem mais alguma coisa, né? Aqui. O coleção do Mr. Bromsby. Tá. O coleção do Mr. Blinkhorn. Ok. Será que está faltando alguma coisa de alguém? O coleção do Mr. Smith. Tá. O coleção do Mr. Sutherland. Tá, vai ter algum que vai estar faltando aqui, né? Vamos ver. O coleção do Mr. Roberts. O coleção do Mr. Roberts. Esse metal globo é muito impressionante. Faltam uns pedaços, ó. Bocas estão faltando. Bocas estão faltando. Interessante. Aqui tem um... Não é um calendário Maia, mas é um gongo. Ok. Beleza. Falta. Esses antigos parecem bastante valiáveis. Acho que eu... Que que é isso? Calma. 1881 Guatemala. Parece que é parte de uma estatua de ouro do Guatemala. Nossa, ouro. É worth uma fortuna. Eu já passava isso aqui no bolso, tranquilo, hein? Passava nos cobre. Ah, a coleção dos Zacarias, ó. Ah, a coleção dos Zacarias, ó. Ah, a coleção dos Zacarias, ó. Ok, calma. Aqui tem alguma coisa. Porque ficou ainda daquela cor. Tá, e aí? Não sei, tem alguma coisa esquisita aqui que eu não tô me dando conta. Tô tentando entender, joguinho. Tô tentando entender. E quando eu consigo... Nossa, tem um tipo da direita, hein? Não é uma beleza. Será que tem alguma... Alguma marca... Solid gold. É worth a fortuna. Não, marca nenhuma aqui. Tem algo aqui. Com certeza tem algo. Não. Interessante. Os homens que ownam essas coleções estão todos mortos. Ok, tá todo mundo bom. Agora eu fiz uma conexão boa. A gente morta e o cara devia dinheiro. Ó, a coleção de Greystone com... Aqui. Ah, cadê, cadê? Dívida do clube. Ha, isso é óbvio, né? Até o que eu sou burrinho eu ia descobrir. Sir Charles desejava a morte de Greystone para ficar com sua coleção. Sir Charles poderia vender qualquer outra coleção pertencente ao clube. Eu acho que é aqui, hein? Queria matar os acarias aí para passar as coisas dele nos cobre, como se diz por aqui. Alguma coisa interessante aqui? Não, não tem nada. Tá. Aqui tem mais alguma coisa importante que eu não vi. Alguma coisa que eu não sei o que é. Aqui. Guatemala, 1881. Eu não acho que isso seja um torneio de bols. Tá. Eu wonder quem esse homem é. É Sir Charles Yellingham, o diretor do clube. Ok, tem mais alguma coisa aqui. Que eu não vi. Talvez... Espaço vazio. Hum. A fotografia parece ter sido fakeda ou damageada. Eu vou pegar. Faltava uma pessoa que não está aparecendo, né? Isso aqui é alguma coisa que dá para ler? Não. Tá. Será que aqui eu já fiz tudo? Vamos ver. Investigo assassinato. Beleza. Eu não tenho nenhum lugar novo para ir. Descodonear. Poderia. Talvez fazer algum tipo de análise. Realizar análise. Fotografia modificada. Essa fotografia é uma pista importante. Realizar análise. Ah. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Já acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que ir para a minha casa. E da minha casa fazer algum tipo de análise nessa foto. Tô achando que é isso. Beleza. Aqui que eu acho que são as análises. Vamos ver. Temos a foto. Parece que essa parte tenha sido pintada por cima. Temos que descobrir o que está dentro. Eu preciso de uma pipeta. Vamos lentamente retirar a pintura com a sofrida. Ok, vai. Vamos lá, vamos lá. Opa, apareceu alguém aqui. Quem que é esse? Tá, foi aqui tudo? Não sei. E aí, campeão. Foi ou não foi? Olha. Eu acho que foi, né? Ah, pular não. Ah, olha aí. Agora, quem é essa pessoa que eu posso fazer para me ajudar? Olha aqui. É uma pessoa com um olho desculpado que foi concedido dentro dessa foto. Uma disputa de algum tipo, você acha, Watson? Possível. Mas, para mim, parece que é um síntoma característico de uma doença rara tropical que é encontrada no sul e centro de América. Sul e América. É um brilhante, Watson. Feliz de ajudar. É morto? Bem, há uma chance de ele ter sobrevivido. Eu vou perguntar o Sr. Charles, mas quem sabe o que ele vai dizer. Eu tenho uma ideia. Há apenas um hospital para uma doença rara tropical. Eu tenho amigos que trabalham lá. Oh, sim? Bem, a chance é leve, mas eu vou pagá-los uma visita. Se ele estiver em Londres, eles vão conseguir. Não, ou não. Vamos lá, vamos lá. É... Aqui, talvez? Uma mapa de Londres e suas circunstâncias. Uma mapa de Londres e suas circunstâncias. Tá, na verdade, eu queria... Eu espero que esse boneco não tenha conexão com o clube de Watson. Tá, eu queria, na verdade... Eu queria ir nesse hospital que ele comentou. Vamos ver se meu amigão não sabe de alguma coisa. Amigão, eu te vi em foto, tu tá sabendo, tá devendo dinheiro. Tô só no teu bico, vai. Presença da vítima. Sr. Charles, você me informou que você não sabia por que o Sr. Greystoke estava aqui em um momento. Isso é correto. Eu não tenho ideia. Calma, telegrama, chave da Quarta do Clube, mandato de busca, fotografia. Tenho uma ideia de por que o Sr. Greystoke estava aqui. É... Mas, de fato, você sabe. Sr. Greystoke escreveu para você sobre ele vir com outra pessoa para visitar. Ah, bem, sim, mas ele fez um escândalo sobre o calendário Mayan. Então, ele queria me ver antes da cérdia. Mas eu não sei exatamente o que ele queria, ou quem essa outra pessoa que ele mencionou poderia ter sido. A coleção do clube. Você tem uma boa coleção no seu clube, com uma coisa distúrbida em comum. Ah, todos os itens são dos nossos membros de clube. Calma, chave da porta, doação, posto, doação, posto, mano. Mas só de membros de desesperados, incluindo o Sr. Greystoke. Sim, mas é uma regra do clube que todos os nossos membros assumem para donar suas coleções pessoais para nós no caso de sua morte. Tá, pessoas na fotografia. Eu encontrei essa fotografia na sua piscina. Você está nisso, mas você conhece quem esses meninos são, particularmente o garoto com o olho desesperado? Hmm. Oh, ele. Mas esse é o pobre Sr. Albiot. Ele morreu de fome durante uma expedição para o Guatemala 14 anos atrás. Nós estávamos procurando um templo Mayan Kiche, mas tudo foi errado. Nós não pudemos entrar no templo e a expedição terminou em desastre. Eu estou aqui, e aqui está Zacharias, e aqui está o Bernard Marley, outro membro. Ele está lá, perto do pedestal. Onde está? Ele é o cara que construiu essa estatura terrível. Ele criou-o, oh, deve ter sido 10 anos atrás. Albiot era um membro de clube. Onde está a coleção? Bem, o diabo, se eu conheço, nós nunca nos colocamos. Expedição com o calendário Maia. Beleza. Aqui. Com maldição. A maldição do tempo humana é real e destina-se aos membros da expedição. A maldição não existe, é só uma interpretação humana dos eventos. Eu vou dizer que... Não tem maldição. Para mim, é ser humano que está fazendo... Opa. Oportunidade. Se você já estava ciente... Se você já estava ciente da maldição, ele tinha a oportunidade perfeita. Se você já desconhece a existência de uma maldição, a oportunidade não fez dele um assassino. Para mim, ele fez. Tá. Ser Charles é o culpado, ó. Ser Charles é o culpado. Ele é o assassino. Ele aproveitou-se da maldição ao fim de matar Zacarias. E assim obter a coleção da atividade do falecido. Ser Charles imaginou que a estátua correndo encobriria seu crime. Ser Charles matou por dinheiro e poder. Para obter... O que não faria sentido, só os rastros no chão, né? Mas ok. Ser Charles matou por dinheiro e poder. Para obter a coleção da atividade de Zacarias, ele deve ir para prisão. Ser Charles matou Zacarias devido à pressão de sua enorme dívida. Ele é prisioneiro de seu próprio estilo de vida, comprestando a carreira junto à família. Eu acho que ele matou pela enorme dívida. Eu... sim. Eu não sei se eu não estou sentenciando ele, eu estou inocentando ele, mas... Culpado eu já sei que ele é, na verdade. Ser Charles, eu acredito que é hora de passar a liderança do seu clube a alguém outro. Eu não entendo. Oh, sim, você está. Como eu. Você está sob muito pressão de pressão, sua carreira e sua família. Você não podia mais levar. Os júdios vão levar isso em conta. Isso tem que ser uma brincadeira. Eu nunca me matou ninguém. É um erro. Ok. Um estudo verde. Ser Charles matou Zacarias Greystone devido à pressão de sua enorme dívida. Ele achava vital manter sua posição social e suas opções. Por causa disso, você decidiu suavizar a punição dele. Ah, eu suavizei. Ah. Absorver Ser Charles. Pistas encontradas a 8. 1% das pessoas fizeram a mesma escolha moral. Ok. Quase ninguém entendeu como eu. Eu só avisei para ele. Aceitaram repetir o final. Hum. Pensando. Repetir o final. Deseja mesmo refazer sua conclusão. O jogo será carregado no ponto sim. Vamos ver como é que seria o outro final. Ah, na verdade eu tirei a conclusão. Sem falar com ele, né? Mr. Bernard Marley, eu suponho. Meu nome é Sherlock Holmes. Eu tenho que perguntar para você sobre uma expedição para o Guatemala. Shhh. Não aqui. É muito perigoso. Eu vou dar meu card. Visite-me lá onde podemos falar. Eu acho que ali eu terminaria o caso mesmo. Mas eu teria provavelmente cometendo algum erro, talvez. Tá. Aqui o jogo continua. Interessante. Eu não sabia que isso era possível no jogo. Tá. Ele pediu para eu vir em algum lugar atrás dele. Legal. Pode ser que o cara seja ocupado mesmo, né? Mas talvez ele não seja. Então vamos... Vamos continuar aqui. Vai que eu vejo uma estátuz se mexendo. Ok, eu tinha que achar aqui. Cadê? Onde está? Onde está? Cartão. Rua Grubi número 8. Ok, eu estou na Grubi. Grubi, Grubi. 4. Tiozão, está doendo as costas, né? Tiozão. Aqui é o número 8? Talvez. Ok, talvez não seja aqui. Ah, é a Grubi. Eu estou na Quintan. Ok, temos que achar a Grubi. Onde está a Grubi? Se eu fosse uma rua chamada Grubi... Aqui? Não, não sei que rua é essa. Quintan. Grubi. Aonde eu vou achar uma rua chamada Grubi? Tá bom, dá para entrar nesses becos. Carmo, onde é que eu estou indo, né? Estou indo em qualquer lugar, calma. Não. Eu não tenho mapa desse lugar, né? O problema é não ter mapa. Tá, está fazendo propaganda de quê aqui, campeão? Conta para mim. Serviços expressos. Tá bom. Tá. Ok, mas é aqui, ó. O número 8, tá. Ok, sem querer. Na cagada, beleza. Ah, ele faz estátuas mesmo, ó. Isso vai dar ruim, né? A gente sabe que vai dar ruim. Ah, ele pode ter derretido a estátua. Olha a estátua ali, ó. Mr. Holmes, você deve ter perdido meu escape no clube. Não foi um lugar seguro para falar. Beleza. Fazer o perfil dele. Ok, tem uma mancha aqui de colarinho sujo, negligente. Um amuleto de proteção, supercioso. Resente de couro, inclina-se frequentemente nos cotovelos. Para que isso vai ser útil, eu não sei. Mãos gordurosas, cheiro de óleo. Cheiro de óleo. Cheiro de óleo. Espetáculos. Necessário para trabalho minucioso. Miupe. Eu acho que é necessário para trabalho minucioso. É que ele se machucou. Trabalho intrincado. Trabalho... Ok, deve ser isso aqui. Beleza. Bernard Marley, ainda não tem 45 anos. Era diretor da fundição e membro do clube arqueológico. Ele é negligente e provavelmente mora sozinho. Bernard é um homem supersticioso, como indicado pelos muitos amuletos pendurados em sua pessoa. Está claro que ele passa uma grande parte do seu tempo sentado em sua mesa de escritório ou trabalhando com objetos cortantes e óleo de máquina. Seu trabalho requer concentração e precisa de óculos para trabalhos minuciosos. Zacarias. Você conhecia o Zacarias Greystoke, o vírus? Sim. Ele era um amigo bravo. Tanto bom karma. Até ontem. Fotografia. Você reconhece o homem desagradável naquela fotografia? Por Jovem, ou seja. Sim, é ele. O pobre cara que encontrou seu fim em Guatemala. Ele foi morto por uma doença terrível. Você era amigo? Não realmente, mas ele era um membro ativo e um homem corretivo. Muito corretivo. Você não pode lutar contra os deus K'iche' E também na expedição. Você estava procurando um templo Mayan. Sim, o templo de Tecun-Uman. Um outro de Charles' estúpida de ideias. Nós descobrimos que havia algum tipo de força estranha que nos evitou de entrar. Uma espécie de óleo. Foi a emanação de Tecun-Uman. Nós todos poderíamos sentir-o. Embora a doença é pior, e de repente, não havia nada que poderíamos fazer. E agora, com a morte de Zacarias, a cursa se reavocou. Prófecia. Zecarias acredita na profecia. Não é uma questão de acreditação, não você entende? Zecarias foi convidado que nós podíamos impedir a cursa por estudar o calendário. O que maldito. Ele me enviou um mensagem. Ele queria nos visitar o clube e tentar convidar Charles a retirar o calendário da ceração de awards. Mas você não vai. Eu sabia que Charles iria refusar. De qualquer forma, estudar o calendário não ajudaria. Tecun-Uman é muito mais poderoso. Charles. A sua relação com Charles e ele é... Não é amigável. Bem, é reciclável. Você sabe, a maioria dos seus expérios são falhas porque ele é muito focada em sua carreira hipotética para estar em política. Ele tem uma ambição política política. Isso seria uma indestação. Ele tem ambições para a Casa da Lei, e o clube é o seu modo de alcançar isso. Isso também é a razão para o seu gestão desastroso. Mas ele ainda succede em encontrar dinheiro. Eu me pergunto como. Qual é a sua opinião sobre a criação de Tukun-Uman que desapareceu? Eu não sei, mas eu não tenho nada a ver com ela. Nada. Mas, de fato, você faz. Você fez a criação. Ah, eu te peguei, campeão. Mas foi 10 anos atrás. Você não pode me culpar por isso. Não usa o que eu quiser. Depois disso, é a estatua que é responsável por matar. Não! É Tukun-Uman. Mas quem poderia imaginar que uma simples estatua de réplica seria escolha por Tukun-Uman? Ninguém. Eu tenho que deixar você agora. Eu tenho trabalho para fazer. E nós falamos muito. Ele poderia nos ouvir. Tukun-Uman. Bem, adeus, então. Tá, vamos dar uma investigada aqui nas coisas. Opa, real recente. Há duas bocas grandes. Um desenho de Tukun-Uman. Abre ele. Um braço dele. Não tem oxidação. Esse metal-armo nunca foi fora. Não é parte da estatua de Tukun-Uman. Interessante. Ele pode ter feito uma outra para simular que era ele, né? Desculpe, estou muito ocupado para cantar. Ok, não quer conversar, né, amigão? Tá, tem um cavalo gigante aí. Hora de Pedro Alvarado. Ele era um conquistador, eu acredito. Alguma coisa aqui interessante. Tô tentando descobrir. Desculpe, estou muito ocupado, Chant. Sério, nada mesmo, Chant. Nossa, eu subi na lava ali, né? Um gênio. Aqui tem algo. Uma fernação para esmerar metal. Tá. Beleza, não dá pra fazer nada aqui. Ali tem algo. Aparentemente, Marley construiu várias estatues. Ah, ele fez várias, olha. Interessante. Tá. Deve ter alguma coisa aqui que eu não... Não captei. Ok, vamos dar mais uma olhada aqui. Eu adoro. Desculpe, eu estou muito ocupado para conversar. Deve ter alguma coisa aqui, não é possível. Aqui tem mais alguma coisa. Alguma coisa aqui, campeão? O que tem aqui, meu amigão? Relógio. Tá, calma. Opa. Esse mecanismo é bastante moderno. E todos os equipamentos são de boa qualidade. É estranho encontrar em uma caixa. Dois grandes caixas que estavam dentro do restaurante. Eles foram levados para o ofício Bernard Marley. É provavelmente que as caixas perdidas contavam pedras do tachuco de Taku Numan. Marley está escondendo algo dentro do ofício. Eu tenho que visitá-lo por noite. E com o Watson. Kaelin Sapi-Salis está jogando o piano. Ela me desobediou. Bem, Holmes, eu fui inspirado por... Oh, olhe aqui. O posteiro fez um erro. Ele entregou uma letra adressada à Miss Alice. Oh, ele me desobediou 221B para o 221C. Dê-la ao Melo. Ok, eu já vou abrir isso aqui. Tô nem aí. Realizar a análise. Vamos, vamos, vamos ver. Pera aí, fica aí que eu vou lá... Abrir a cola. Vamos ler o que tá escrito. Ela é esquisita. Eu também acho que eu abriria essa carta. Ah, hum... O que é que precisa aqui? Ah, tá, entendi. A gente vai ligar o negocinho. Vamos esquentar uma chaleirinha. Acho que tem que botar esse líquido dentro, creio eu. Ah, primeiro tu abre. Ah, bota aqui, ó. Bota aqui pra cola ficar quente e aí vai soltar. Isso era normal quando eu era criança, galera. A gente queria abrir uma carta sem estragar, fazia que fazia isso. Eu preciso abrir ela com algo... Ah, é uma faca. Vambora. Que a gente consegue fechar depois com o colo, ninguém nem vai saber que eu abri. Vamos lá. Alice, então você finalmente conseguiu. Você se mudou e se estabeleceu perto dele. Você é ousado, ele irá fasciná-la. Mas mesmo assim, também cuidado com ele. Estou escrevendo para dizer que encontrei o barco do seu pai. Está bem danificado, mas ainda flutua. Você pode usar se desejar. Saiba que seu pai era como um irmão pra mim. Se houver qualquer coisa... De qualquer forma que eu possa ajudar, por favor, me avise. Qualquer coisa, qualquer que seja o risco que possa envolver. Ok, apaixonadinha. Parece que a Alice planeja viver aqui por causa de mim. Eu preciso ter uma conversa com ela o mais rápido possível. Tem algo para aplicar a cola. É isso? Perfeito, é... Não parça de brincadeira, ok? Eu vou levar o maio na balcão por alguns minutos. Eu preciso falar com a Miss Alice primeiro. Ela está na balcão. Como é que você me diz por que você veio aqui no primeiro lugar? Mr. Holmes, por que você me pergunta? Eu nem acho que eu estou a responsabilidade a você. Desde que você expediou uma convidência à minha filha contra meus desejos, porque eu acredito que você é. O pai disse que o seu pai se encolhou em toda a sua severidade. Minha palavra, você quase me preocupa. Você não vai dizer isso. Muito bem. Prega a Caitlyn para ir embora agora. Oh, pobre filho, deixe ela jogar. Tanta insução. Tanto útil para cobrir os segredos. E, desde que você deseja esconder a verdade de ela... O que? Você não vai ver os segredos. Você... Mas não se preocupe, Mr. Holmes. Caitlyn é uma criança sensível e eu o gosto muito de ela. Alice, volta em! Eu posso fazer isso! Vê? Você é maravilhosa! Eu gosto de pensar que o sentimento é mutuo. Nós não queremos ela saber sobre os seus segredos. Ou para ela ser inesperada. Eu tenho que ir para dentro agora. Será que ela é a irmã do pai da criança, verdadeira do pai? Pode ser, né? Talvez todos os casos no final vão revelar essa história. Tá, falei. Então vamos embora. Ah, pôs, eu esqueci. Tem um homem correspondente com a foto, que é um visitante regular no hospital para doenças tropicas. O seu nome é James Byron. Você está seguro? Isso é fantástico! E nós podemos visitá-lo. Mas você deveria se desguiar primeiro. Eu vou te apresentar como meu colega. Oh, Dr. Watson. Eu posso te ajudar? Olá, Baird. Meu colega e eu estamos aqui para ver o Sr. Byron. Ah, Byron. Ele está de uma forma ruim. Você o encontra em um cubico na parte de uma janela. Está bom. Está bom. A janela é esse, né? Aqui tem um 20 mil que morta. Tem cara de ser esse aqui. O olho dele, ó. Vamos lá fazer o perfil, está morrendo, pulseira médica, olho ruim, ok, marcas vermelhas e pescoço, acorrentado, marcas a doença, acho que foi acorrentado mesmo, cheiro de ópio, ele está sendo drogado, olha, acho que ele não está aqui por vontade própria, graxa de produção feira, tá, braço direito, ok, foi, é isso aí, Albert tem 45 anos de idade, ele é um arqueólogo ex-membro do clube arqueológico, ele foi dado como morto pelos outros membros do clube, durante uma expedição de Albit na América do Sul e sofreu uma doença que afetou seu olho, Albit perdeu o braço direito há muitos anos sob circunstâncias conhecidas, ele é dependente químico e visita regularmente a casa de ópio próximo a uma feira, ele tem marcas de correntes no seu corpo, caraca, que bizarro, expedição, que ficou deixou Londres, peraí, ok, fotografia do clube, fotografia do clube, Não é você com essa fotografia de Guatemala? Guatemala? Tecuna Man! Ah! Ah! Dr. Baird! Vem aqui rápido, eu não me sinto bem! Ah! O que na terra está acontecendo? Por favor, calma! Desculpe, meus queridos colegas, mas Dr. Brunt está esperando para dar ao Sr. Byron uma consulta privada. Você pode esperar aqui. O que devemos fazer depois, Holmes? Você não estava prestando atenção? Temos que esperar, mas vamos aproveitar da situação. Você recentemente comprou tabaco chinês. Essa adreço está quase invisível. A gente vai chegar de manhã cedo. Tá bom? Alguma coisa aqui? Opa! Nosso homem passou por um circo. Oh! Você ainda está aqui? Obviamente, estamos esperando o Sr. Byron. Ele não está com você? Não! O garoto saiu direto depois da sua consulta. Oh! Ele esqueceu de coletar seus patrimônios. Holmes, parece que Robbyd tenha esclarecido. Obviamente. E ele sabe que estamos conscientes da sua verdadeira identidade. Rápido, eu sei como encontrar ele. Como que eu vou achar a casa dele? Calma. O Sr. Byron está com uma consulta com o Dr. Brunt. O que devemos fazer na próxima, Holmes? Buscar no mapa. O cheiro de incenso e ópio nos diz que Albert recentemente usou uma casa de ópio. As marcas de óleo e umidade nos sapatos indicam ruas sujas e uma feira. Recentemente ele comprou tabaco chinês. O folheto nos bolsos de Albert informa que ele passou perto de um circo. O texto incompleta envelope e pode dar parte do seu endereço. Tá. Ok. Entendi, entendi. Ahn... Book Street. Alguma coisa assim. Então, tá. A gente sai aqui, pelo jeito. Watson, fique alerta e você precisa estar quieto. E, na verdade, eu não queria ter vindo para cá, não. Eu queria ter... Queria ter feito outra coisa. Mas, tá bom. Vamos invadir aqui, vai. Vamos ver a ferramenta... Ok. Beleza. Eu tô tentando... Calma. Ah, tá. Ok. Beleza. Aqui. Acho que esse aqui. Não tem espaço para esse lockpick. Não tem espaço para... Hum... Eu tô... Ah... Entendi. Tá, ok. Eu entendi. Hum... Remover. Tá, 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 tá. Beleza. Então, a primeira... É aqui, na verdade. Estranho, né? Estranho, né? Ou seja, quer dizer que tá indo demais. Ok, tá. Calma aí, calma aí. Vai lá. Tá, não é. Tá tenso, hein? Boa. 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 Uma avançou. Tá, então, na verdade, eu tenho que... Uma... Talvez essa aqui. Não. Hum... Essa aqui que tá com problema. Não. Foi muito, na verdade. Então, essa que some... É essa aqui. Ah, olha aí, hein? É difícil entender, mas agora eu entendi o mecanismo. Tá. Um barulho sombrio. Bizarro. Vambora. Acho que... Essa porta é seguremente fechada. Eu preciso encontrar outra maneira. Ah, é sério? Pô, tu tem lá... Super habilidades? Ok, tem alguma coisa. Mova pra direita. Tá. Tô tentando entender. Ok. Aqui temos algo, ó. Eu vou conseguir empurrar isso. Se eu subir aqui, eu consigo vir pra cá. Possivelmente. Lá pra cima. Lá em cima. Lá em cima eu vou descer ali. Então, desse cara aqui... Que eu tenho que ver o que eu vou fazer. É... Tá, calma aí. Clica aqui, clica aqui. Vambora. Tá. Eu acho que é isso. Que aí eu posso me agarrar nesse gancho. E fazer alguma coisa. O estranho é esse cara aqui. Que eu não tenho certeza do que eu vou fazer com ele. Mas empurra, vai. Empurra. Bora. Tá, sobe. Aqui agora tentando a gente vai descobrir o que a gente fez de... Nossa, esse equilibrar é muito tenso, ó. Que? Ah, eu posso mudar. Olha que legal. Tá. Ok, calma. Nossa, mas é muita... É muito meranho isso aqui, né? Tá, beleza. Sobe. Sobe, campeão. Tá. Eu tô meio que alto, né? Meio um pouco alto, tá bom. Vem pra cá. Acredita. Não. Opa. Acredita. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo que isso é psicológico. Ok, eu posso descer aqui. Vamos descer. Eu acho que eu deveria ter ido com um. Aí quando eu vou vendo o que me impedia de continuar adiante... Eu deveria ter feito algo. Creio que é isso. Tá, eu preciso... Tá, entendi. Ok. Entendi. Entendi. Eu tenho que subir um pouco essa grade, creio. Sacanagem. Que sacanagem. Tá. Esque. Vamos trocar. Ok. Só que eu vou ter que ainda vir pra cá. Ah. Tá. Tá. Agora a gente troca. E agora a gente vai. Boa. Teoricamente tá tudo certo agora. Vem pra cá. Eu só tenho que conseguir agora ir. Tá. Ai, caramba. Ai, caramba. Eu odeio esse minigame. Ai, eu sou muito ruim. Controlar os dois é meio complicado, galera. Meio tenso. Ok. Vambora. Calma. Você tá cada vez mais agitado. Tá no meio, campeão. Acredita. Uhum. Calma. Tô falando um pouco. Por que, né? O sangue tá nos dedos aqui. Ok. Calma. 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 Ok. Boa. Bom. Eu acho que é só pular o Johnny Jones. Vamos. Ok. Pra trás. Vambora. Acredito. Vambora. Tá bom. Tá bom. Holmes. Eu estou aqui. Você pode me deixar? Eu posso campeão. Bizarro, hein? Mas galera, vamos continuar essa exploração em outro episódio. Tá gostando? Se interessou, me ajuda no like. Vê toda a saga. Deixa um comentário e compartilha com os amigos, galera. Que se der certo, eu vou terminar esse caso. Eu acho que são uns quatro casos, mais ou menos, desse jogo. São casos mais ou menos longos, né? Tem uma hora e meia, duas horas de gameplay. Mas eu acho bem interessante. Mas tem que fazer sentido pro canal, senão vai prejudicar ele muito. Certo, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!